Música Manhã dessa terça-feira e a nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na Delegacia Regional de Bacabal, viu? Onde agora há pouco, né? A equipe da Polícia Militar acabou encontrando, viu? Essa motocicleta ali na área do bairro Santa Marina, né? A informação que chegou aqui para a nossa equipe é que essa moto, viu gente, estava abandonada, né? Em um matagal ali próximo, né? A fábrica de vidros ali do bairro Santa Marina, viu? E a equipe aí da Polícia Militar acabou encontrando aí essa motocicleta, viu gente? Olha aqui, é uma CB, né? Como vocês estão acompanhando, a placa é de Zedoca PTB 5243, viu? Uma CB, é CB300, é uma CB Twitch, olha aí, ó, viu? Essa motocicleta, você que está acompanhando aí a nossa reportagem, né? Você que reconhecer essa motocicleta, ou se você é o dono, ou sabe de quem é o dono, viu? A moto se encontra aqui na Delegacia Regional de Bacabal, né? Está aqui o Dantas, juntamente com o Sargento Josidark. Sargento, bom dia. As informações sobre essa situação da motocicleta? Nós estávamos em patrulhamento, eu, os soldados Borges e Dantas, quando um popular conseguiu avistar essa moto ali, abandonada nas proximidades ali da fábrica de vidros. Então, o matagal estava jogado. Para nossa surpresa, quando nós chegamos, a moto tem a placa até de Zedoca. Estamos fazendo aqui a checagem aqui dos nossos sistemas. Vamos apresentar agora o veículo aqui na Regional. Populares que entraram em contato aí com a polícia, dizendo que essa moto estava abandonada lá nesse matagal. Sim, sim. A sociedade de Bacabal já, nos últimos dias, vem bem atenta a esse tipo de ocorrência. Toda informação ela passa aí para as nossas guarnições e a gente de imediato vai lá chegar. E hoje vai ter mais uma graciada aí que vai receber seu bem de volta. Possivelmente tomaram essa motocicleta ou furtaram para praticar salto e em seguida abandonaram ali naquela localidade, não é isso, Sargento? Os últimos acontecimentos mostram a ocorrência dessa natureza, né? Nós, acredito, corroboramos também com essa sua teoria aí. Vamos já entrar em contato aí com o proprietário que consta aqui no sistema. Ele vai dar melhores informações a respeito do paradeiro ou do início dessa ocorrência. Muito obrigado. Ok, ok, mesmo. Ok, eu quero agradecer aqui ao Sargento Josidark, né, que deu mais informações. E está aqui, viu, é uma CB Twirt 250, né? Só para esclarecer, viu, gente? Eu falei 300... Não, é uma CB Twirt 250 cilindradas, né, da placa de Zedoka. Viu, possivelmente essa motocicleta foi usada aí para fazer assaltos aqui na cidade de Bacabal. E mais uma vez, viu, gente, você que é o proprietário, né, pode vir até a delegacia regional que a moto já se encontra aqui no local, viu? E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando toda essa situação de perto já na manhã desta terça-feira. E aí